Oi gente, aqui é o Nando Apetite do Oasis Digital, trazendo para vocês a análise sem spoilers de Darker Skies, o novo jogo de horror e sobrevivência. Bem-vindos ao Oasis! E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e não esquece de deixar sua opinião nos comentários. Você ainda pode conferir as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, além do nosso site. O link está na descrição. Darker Skies é um jogo de horror e sobrevivência em terceira pessoa, desenvolvido pela Steel Arts Software, baseado no universo de Guerra dos Mundos. Depois da guerra, Jack, um sobrevivente da invasão alienígena, tem uma missão aparentemente simples, ou sentar um canhão de raio para poder fugir e tentar reconstruir a civilização. Você começa no esgoto, que é a sua base. Nela você tem seus planos para o canhão de raio, com detalhes do local de cada parte que precisa ser encontrada. Tem também lugar para a melhoria do personagem e equipamento, e acesso aos locais que precisa explorar. Mas Darker Skies não é um simulador de caminhada, e logo você descobre que os inimigos são implacáveis, batem doído e não hesitam em atacar. Eles são, na maior parte do tempo, pessoas que foram expostas, por um longo período, a uma erva vermelha, e o resultado dessa exposição é um comportamento psicótico. Algumas parecem um pouco zumbis, andando a esmo e grunhindo, enquanto outras parecem estar possuídas, carregam armas e ficam vigiando todo lugar. Sem nenhum tipo de ataque físico, como socos ou chutes, a batalha consiste em atirar com uma pistola, a única arma que você encontra já logo no início do game, distrair os inimigos jogando pedras, se esconder nas sombras e sorrateiramente dar a volta sem ser visto, ou construir bombas que irão explodir ou eletrocutar os inimigos. As limitações de movimento do personagem são bem grandes. Ele basicamente corre, anda agachado bem devagar, joga objetos e atira com a arma. Tem que admitir que se ele pudesse desviar e bater, já seria uma grande ajuda. Mas Jack tem um poder de percepção que indica o caminho das missões e permite que ele veja os inimigos mesmo através das paredes, num estilo bem Last of Us. E essa influência não para por aí. Ela fica ainda mais evidente na mecânica de construção de itens, na forma como os objetos brilham no ambiente e até mesmo na maneira em que o personagem se abaixa. Durante a exploração, apesar de achar facilmente muitos itens no mapa, eu teria muito cuidado ao desperdiçar a munição. Embora não seja tão escassa, ela pode acabar rapidamente se você não prestar atenção na sua mira e para dificultar ainda mais a vida do Jack, são necessários pelo menos 3 tiros bem dados, com sorte, na cabeça para parar o inimigo. A mira não é muito fácil de usar. Eu demorei um pouco para pegar do jeito, mas acredito que seja porque os desenvolvedores quiseram incluir a sensação de recuo ao atirar. Outro problema para aqueles que não são tão pacientes é recarregar a arma, porque a ação é muito demorada e pode te deixar na mão em horas de necessidade. Os itens gastam. A mesma bateria que você usa para construir uma bomba de choque também é usada na lanterna, por isso é necessário gerenciar bem. Nem todos os itens permitem, mas alguns podem sim ser desmanchados. Graficamente, o jogo é bem feito para um índio, mas as texturas demoram a aparecer todas as vezes que o jogo tem que carregar uma nova parte do mapa, o que deixa o início de cada fase um pouco estranho. Acredito que isso se deve ao fato do jogo ter acabado de sair, e updates frequentes estão cada vez mais comuns em jogos de lançamento. Os personagens têm uma movimentação um pouco estranha graficamente. Jack em particular. Quando você cai ou escala um lugar, ele fica travado numa posição esquisita. Não é nada que atrapalhe o jogo, mas quem tem um olhar mais crítico vai notar. O elemento de horror está presente desde o primeiro momento. Não só na história, mas principalmente na atmosfera pesada, na música tensa, na escuridão constante e nos inimigos que surpreendem ao correrem subitamente ao ver Jack ou se esconderem para pegá-lo de surpresa. E os sustos não dão trégua. Por ser grande fã do seriado Rick and Morty, achei interessante a escolha dos easter eggs inseridos no game. Uma surpresa que acredito agradará a muitos jogadores. Infelizmente, o jogo tem alguns problemas que podem fazer a experiência se tornar frustrante. Eu joguei na Xbox Series X e passei por momentos onde o jogo parou ou bugou e eu tive que recomeçar. Não que isso seja normal, mas tenho consciência de que pode acontecer. O que realmente me incomodou foi que, porque o jogo salva automaticamente, quando esse tipo de problema aconteceu comigo, eu tive que começar tudo desde o começo. O jogo não possui suporte para outros idiomas, somente o inglês britânico, no áudio e nas legendas. Agora, uma observação para os caçadores de conquistas do Xbox. É fácil fazer mil pontos. E algumas conquistas te deram 150 de uma vez só. E o veredito? Darker Skies tem uma história que me atrai muito. A atmosfera tensa e os objetivos simples e diretos são um ponto alto do jogo. E ele não pretende ser mais do que é. Um indie de horror e sobrevivência bem montado que funciona. Mas ao levar em consideração que ele é uma continuação de Grey Skies, A War of the Worlds Story, que eu particularmente não joguei, mas vi algumas reviews e percebi que muitos dos problemas relatados são basicamente os mesmos que eu tive nesse jogo. Então me pergunto se a desenvolvedora levou em consideração o feedback dos jogadores. De qualquer forma, pelo preço e pelas horas de diversão, ainda acho que vale a pena. Agora, depois dessa análise, se você escolher jogar, leve em consideração os problemas que podem acontecer e tente jogar com paciência e mente aberta, sem pretensões. Essas foram as minhas opiniões e impressões desse jogo, mas eu gostaria de saber de vocês. Então fala pra gente nos comentários e não esquece de deixar sua curtida. Obrigada por assistirem e até a próxima! Até a próxima! E aí